Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom Charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Agora, eu vou perguntar pros dois isso. Tem situações interessantes aí. Por exemplo, pra ver a visão de cada um. O Flamengo tem vários jogadores que o Fluminense formou. O Flamengo tem o Ayrton Lucas, tem o Pedro, tem Gerson. Ó, os três, os três. Esses jogadores, como é que o senhor olha pra eles, assim, hoje? Cara, eu tenho bastante ranço, assim, deles. E vou te explicar o porquê. Cada um deles, tá? Individualmente. Não é por ter se transferido, não, pro Flamengo, não. O Ayrton Lucas. Ayrton Beijinho, né? Moleque de Xerém, começou a despontar muito. Um dos melhores, se não o melhor lateral do Brasil hoje, hein? Em breve. Até o Marcelo entrar em forma. Não, o moleque tá jogando muito. Ele já jogava muito na época do Fluminense. Não é à toa que foi uma excelente, quer dizer, excelente venda. O Fluminense, nos últimos anos, não tem vendido bem. Mas foram jogadores... Ayrton Lucas é melhor do que o Marcelo, pô. De jeito nenhum. Aí, agora. Agora, agora, nesse momento, sim. Mais rápido ele é. Daqui a pouco tem o cara a cara. Daqui a pouco tem o cara a cara. Mais rápido ele é. Não, ele, pra mim, é o melhor jogador do Flamengo do ano, assim. O Ayrton Lucas tá jogando demais. Mas ele, cara, é... E não tem problema nenhum, tá? Se você pegar 80% ou mais dos moleques de Xerém, não torcem pro Fluminense. E tá tudo bem, cara. Faz parte. O Flamengo é a maior torcedora do Brasil. Vai ter mais torcedores em todos os clubes. Uma situação criada pelo momento do Fluminense vivia. Não, mas não é isso, não, Beto. De vender, vender. Ele saiu do Fluminense num dia. No dia seguinte, ele apagou todas as fotos dele com a camisa do Fluminense no Instagram. Entendeu? Então, acho que você precisa, no mínimo, ter gratidão, cara. O Fluminense formou, botou a comida na mesa dele. Eu acho que não precisa ser tão radical assim. Mas tudo bem, é o problema dele. É o direito que ele tem. E eu também tenho o direito de ter o rosto dele. Então, eu não gosto do Ayrton Lucas. Antes de ele vir pro Flamengo. Não, antes. Quando aconteceu isso, eu já tomei o ranço dele. E aí, a vinda dele pra mim pro Flamengo foi indiferente. Porque eu falo sempre, eu falo com a minha galera que essa aqui foi a última camisa que eu coloquei o nome, tá? Mas aí, depois eu não cumpri a promessa que eu botei o nome do Cano na camisa 14. É, mas eu vou perguntar pra raíça desse cara aí daqui a pouco. É. E aí, cara, eu sempre falo pra minha galera lá no canal o seguinte. Não idolatrem pessoas. Idolatrem a instituição. Porque o jogador passa. E o clube fica. Então, quando o jogador sai do Fluminense, pra mim, esqueço e vou focar em quem tá aqui vestindo a nossa camisa e representando o Fluminense. Sim. O Gerson, cara. O Gerson é um outro caso. Acho que foi o pai dele. Ele lembrou do Marinho, que eu tinha esquecido. O Marinho revelou. É, mas o Marinho, cara. Ele passou a enxerar muito no iniciozinho. E muito rápido. Então, pra mim, sinceramente, não tem peso nenhum. Não tem peso nenhum. Também nem marcou. O Marinho, sinceramente, não tem nada nem contra, nem a favor dele, não. Como é que ele guarda um no domingo, hein? Contra. Imagina, Marinho. A chance de marcar um é contra, né? Ó, mas Fla-Flu também é o clássico dos heróis improváveis. Totalmente. Lembra do... Minimíssimo. Do guerreiro lá do... Botinelli, lembra? Botinelli. Botinelli e o guerreiro antes dele. Cara, Max Biancucci. Max Biancucci. Gente, ganhou o Taça Guanabara com o gol do... Rodinei. Rodinei fez gol em final, né? Fez. Moleque Pirani, pô. Não fez o gol do Tito Taça Guanabara. O Fla-Flu é o clássico mais do imponderável, totalmente. Mas voltando a falar do Gerson. O Gerson, mesmo depois de ter sido vendido pra Roma, toda vez que ele vinha no Brasil, ele vinha assistir o jogo do Fluminense no Maracanã. Ganhava a camisa, botava a camisa, só pesquisando nas redes sociais aí. E aí, a partir do momento que ele veio pro Flamengo, o pai dele começa... Acho que foi o pai dele. Começa a dar um monte de declaração e falou que o Gerson chorava pra ir treinar no Fluminense. Que ele detestava xerém, que ele não gostava. Porra, cara. Isso é muito pesado. O Fluminense revelou ele pro futebol profissional. Repito, assim como o Ayrton Lucas, botou comida na mesa dele. Então, acho que algumas coisas, por mais que sejam verdades, elas não precisam ser externalizadas em respeito à instituição, cara. As grandes instituições de futebol brasileiro, elas estão acima do torcedor, do jogador, acima de qualquer coisa. E do Pedro, cara, o fato de ele ter... Essa história dele ter chorado. Pelo amor de Deus, quero jogar no meu clube do coração. Porque sabendo que o avô dele é tão rubro-negro, mas tão rubro-negro, que não assistia os jogos dele pelo Fluminense. Que, se ele fizesse o gol lá, torcia, dava parabéns, mas não assistia. É mesmo? É. Não sei se é verdade, se esse relato é verdadeiro, mas uma pessoa que conhece o Pedro, desde o Rio de Janeiro falou que o avô dele é tão fanático que, claro, torcia pra ele fazer gol, mas não conseguia assistir ele jogando pelo Fluminense porque tinha um desgosto, porque queria ver ele no Flamengo. E até aproveitando isso do Pedro, acho que é a primeira decisão, independente do peso que a gente dê pra decisão, que o cara do Flamengo não é o Gabigol, é o Pedro, né? É o Pedro. Porque até na Libertadores Passos era que o Pedro foi o... É. O rei da América, o Gabigol, tanto que ele fez o gol dele. Agora... Todo mundo falava dele. Agora, nessa decisão, todo mundo... É, o Pedro já fez no primeiro jogo Mas tô deixando claro, tá? Nenhum desses três citados aqui desrespeitaram o Fluminense depois que foram pro Flamengo. Eu digo com palavras, provocação, o Pedro faz o gol, ele lá comemora do jeito dele e tal. Não tem provocação, não tem falta de respeito com a instituição vestindo a camisa do Flamengo. É coisa de torcedor, né, cara? Eu sou torcedor. E aí, por esses três motivos, são jogadores que eu tenho ranço e... Mas também não desejo mal, não quero que se machuque nada disso. Apenas que não tem um sucesso jogando principalmente contra a gente. Mas tomamos gol dos dois, né? Por outro lado... Não vai tomar mais. É, tem um... Tem um cara aqui que está na sua camisa, não tá? Tá. Felipe, né? Olha lá. Revelado no Flamengo. É. Né? E... Salvou de rebaixamento o Flamengo. Falou que é tricolor. É ao contrário, né? Agora ele falou que é tricolor. Ele falou que é tricolor. Ele falou que o pai dele é Fluminense, que quando ele era moleque, pequenininho lá, ele vestiu a camisa do Fluminense. Fluminense, tem foto. Mas ele nunca declarou que ele é Fluminense. Ele foi o primeiro rubro-nego. Eu acho que a própria torcida do Fluminense tem consciência disso, entendeu? Pô, mas a galera do Flamengo, toda hora que aparece, o Felipe Melo, meu irmão. É, pegou o ranço, como você falou. É, ranço total. Porque era um desejo... Ah, o Felipe, quando voltou da Europa, veio pro Flamengo. E não veio. Aí teve negociação, né? E o Palmeiras. E o Palmeiras. E aí, no Palmeiras, ele sempre fez questão de cutucar. É. E aí me virou o personagem grato. É, o Palmeiras e tal. Então, cara, eu vi um amigo Malmeirense falando isso pra mim uma vez. Não sei que a pergunta pra ela cara, só gosta do Felipe Melo, o torcedor do time que ele veste a camisa. O resto, todo mundo odeia. E teve um Fluminense e Palmeiras em 2021, no Maracanã, que ele quase só não tava com o Fred no final do jogo. Foi um ao menos de um jogo que você não tô enganado no Maracanã. E ele diminuiu o Fluminense lá, falou, te meto, você tá pequeno, alguma coisa assim. Eu lembro disso. O Palmeiras quase quebrou. E eu xingava ele e tal, não sei o quê. Mas ele é muito malandro, ele é muito profissional. Ele chegou no Fluminense e já posta foto na praia ouvindo o hino do Fluminense com a esposa dele. Veste a camisa e fala... Aí posta foto nas redes sociais que era flu. Ruf, ruf, ruf. É, ruf, ruf. Aí constou a galera, entendeu? Raíssa, como é que a galera do Flamengo vê o Felipe Melo hoje? Cara, a torcida do Flamengo hoje odeia o Felipe Melo. Odeia o Felipe Melo. Justamente por isso, né? Ele sempre teve essa expectativa. Não, o Felipe Melo quando saiu da Europa vai voltar pro Flamengo, vai ser aquele pitbull. A torcida do Flamengo gosta de ter um cara que é o pitbull, né? Vai ser o pitbull do Flamengo, vai voltar. Fui pro Palmeiras. E numa época que o Palmeiras é o principal rival do Flamengo hoje no cenário nacional e na América do Sul hoje é o Palmeiras. Pegando os últimos anos, Flamengo e Palmeiras disputando vários títulos. Ele é campeão na Libertadores em cima do Flamengo com a camisa do Palmeiras. Ainda teve isso. Exatamente. Com isso, esquece. E na época, né? Ele tava... O Flamengo de fato pensou na contratação do Felipe Melo. O Felipe Melo queria vir para o Flamengo. Ele queria muito vir para o Flamengo. Mas na época não houve um entendimento dentro da diretoria do Flamengo. Uma parte da diretoria queria, outra parte da diretoria não queria. Ganhou quem não queria. Acabaram não trazendo o Felipe Melo. Aí ele foi pro Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras e quando termina ali a Libertadores, o contrato dele com o Palmeiras está acabando, né? Está acabando e não iam renovar o contrato. Naquele momento, ninguém nem sonha em ter mais o Felipe Melo. Não foi nunca. Acabou. E hoje o Felipe Melo é visto justamente como o cara que, por exemplo, a arma do Fluminense no segundo tempo é colocar o Felipe Melo para tumultuar o jogo. Caralho. Caralho. Ele consegue entrar e acabar com o jogo sem três minutos e acabou o jogo. E aí ele aparece apesar que a expulsão dele até a São Guanabara foi injusta. Ele não fez nada. Ele tentou separar. Mas já tem uma marca nele. Não, a fama dele é isso. O cara olhou o Felipe Melo vermelho. É histórico, né? É histórico dele já. É, torcida do Flamengo vai especificamente ele, né? torcida do Flamengo hoje não gosta do Felipe Melo. Mas assim, tudo que o Felipe Melo de provocar, a questão com o Diego também, eu tenho pra mim que é também um despeito. Porque ele queria tanto. Você acha, é? Ele quis muito. Você não acha? Eu tenho certeza que ele queria muito. Sim. Ele queria muito. Mas os caras não quiseram trazer ele na época e ficou aquela coisa, né? E aí o Flamengo também ganha tudo. Ele poderia hoje, você imagina, ser um dos grandes ídolos do Flamengo. O Flamengo poderia. Ele ia ter essa referência de ser um garoto da base. Um garoto da base. O cara pitbull poderia ser capitão da equipe, né? Cara, poderia ter levantado as taças aí, né? Não, poderia ter levantado as taças, cara. O que ele conquistou pelo Palmeiras o bicampeão da Libertadores, ele poderia ter conquistado pelo Flamengo. Conquistado pelo Flamengo. Também. E ele vinha pro Brasil na época que ele jogava na Europa, ia pro Manacanã, lá pro meio da Uruguzada. É. Ah, ele ia pra arquibancada? Ele ia pra arquibancada. Ele ia pra arquibancada. Ele ficava lá com a galera. Então, ele é um cara que é um cara de arquibancada, é um cara que a torcida tinha um carinho, mas hoje esquece. É. Hoje não fala Felipe Melo perto do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo suporta o Felipe Melo. E ele gosta de provocar. Betão é um cara que tem um livro de história. Vamos lá. O livro é rubro nele. É, pronto. Mas parece que acontece aqui. Tem gol importante o Felipe Melo. Tem. Por caminhão do Flamengo. O Inter, né? Gol contra o Inter. O Inter. Contra o Inter. Estreia dele, né? Foi a estreia dele. 2003, né? 2004? 2003. Acho que foi 2003. Não tem parado de falar do rebaixamento? Sim, sim, sim. Ele fez gol. Acho que foi de fora, né? Foi gol de cabeça. Foi lá em Juiz de Fora. Gol de cabeça. O Felipe Melo tem uma saída do Flamengo conturbada, né? Assim, quando ele sai. Ele não foi nem... O Flamengo nem conseguiu fazer um dinheiro com ele porque teve estresse. O Flamengo do Cruzeiro. É. O Xemburgo pega ele e entra naquele time no segundo semestre que ele vai e é aquele time do Cruzeiro que ganha o Triplo Scoro. Ganha o Triplo. É, é.